Agora o meu cobrou para o primeiro nível do acorde da neta, pula-me na cadeira A samba, a samba, a samba Passejando pela Tusculana, vendo tanta gente estranha Sempre o Salvador do Paia É como um grande carnaval e que me sembra de sonhar a saudade desta città E per boni adormentaggi, sui scalini de uma chiesa, mamãe com os bustos da despesa Marroquinhos ao longo que vendem as gigantografias de Che Guevara e as minhas João, 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 João Gilberto, Caetano Veloso e Tuquinho, a espaço para Tusculana A espaço para Tusculana João, 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 João Gilberto, Caetano Veloso e Ronaldo, a espaço para Tusculana A espaço para Tusculana A samba, a samba, a samba Nel quartiere popolare, manifesto eletorale, Berlusconi me sorride Macellaco clandestino, eu sou romano-brasileiro Obbligado ao Vaticano Obbligado ao cupulone Obbligado ao todo o mundo E sorriso cantonese e dinvoltino primavera E chiste o menudo da minha tristeza Ma eu sento nostalgia e eu voglio dar em Nosteria E bere tanto vino in alegria João, 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 João Gilberto, Caetano Veloso e Tuquinho, a espaço para Tusculana A espaço para Tusculana Pele, 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 Pele Serginho Que passa la pala a Tuquinho Que joga a sua Tusculana A samba da Tusculana A samba do Quarto Milho A samba da Casilina A samba do San Joani A samba do San Lorenzo A samba da Laurentina A samba do Monte Mario A samba do Monte Verde A samba do Tuto Estradario